Música Olá, bom dia! Estão achando estranho eu estar aqui no meio do mato, não é? Mas hoje é dia de fazer o presépio e nós usamos uma planta que se chama mosgo e é isso que eu vim buscar. Querem ver o que é então? Vamos lá então! Eu estou a falar desta planta que está aqui, isto é que é o mosgo, tem isto que é a moinha, caruma dos pinheiros, tem que se tirar, limpar. E é esta planta que está aqui, verde, que nós usamos para fazer o presépio. É isto aqui. Vou então apanhar aqui o mosgo, tenho que tirar a maior parte desta caruma que está aqui por cima. Isto é uma planta muito rasteirinha, é só levantar aqui e levanta-te o óleo, fica assim. E agora vou colocar aqui no cesto. Mais um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Está aqui o musgo então Já apanhei este E agora vai para casa Já estou aqui no cantinho Onde vamos fazer o presente Já trouxe o musgo Este cantinho aqui é o vão das escadas E eu vou aproveitar para fazer aqui O presépio Eu vou começar por proteger o chão Porque o musgo claro Que suja bastante Então vamos proteger o chão Para não sujar e não estragar Vocês vão acompanhar passo a passo Como é que eu vou fazer o presépio Nós aqui, o mais importante para nós É o presépio Tenho pena que hoje em dia Não se fala no presépio Não se fala no menino Jesus É só no Pai Natal Na árvore de Natal Nas prendas E o resto Que é o Natal O nascimento do menino Jesus É esquecido Mas nós aqui fazemos questão De fazer o presépio É isso que eu vou fazer E vocês vão acompanhar Então passo a passo, ok? Tchau, tchau Tchau, tchau Shepherds in fields as they lay In fields where they lay keeping their sheep On a cold winter's night that was so deep Noel, 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 Noel Born is the King of Israel They looked up and saw a star Shining in the east beyond them far And to the earth it gave great light And so it continued both day and night Noel, 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 Noel Born is the King of Israel E então está aqui o nosso presépio Pronto Aqui em cima está a estrela Uma estrela bem grande E aqui no vão das escadas Está aqui neste cantinho O presépio As imagens É tudo assim muito rústico Muito artesanal Muito pobre Porque naquela época era pobre Está aqui o pastor com as ovelhinhas O mosgo é para isso É para fingir o monte, o prado, a montanha E com isso conseguimos Tem aqui uma carrocinha Com a vaquinha Ali uns porquinhos Ali está a gruta A casinha Muito pobrezinha Onde o menino Jesus Nasceu Com a vaquinha e o rinho Ali temos uma ponte Com um pedaço de madeira Uma casca Da madeira Ali temos a montanha de neve E ali um urso a espreitar Bem, não sei se em Belém havia ursos Mas aqui está há um E aqui atrás tem assim uma floresta Com vários tipos de árvores Foi assim que ficou E assim vou terminar o vídeo Com o nosso presépio feito Este ano não fiz arte de Natal Às vezes faço No vídeo este ano Nós usamos sempre os materiais da natureza E o nosso principal objetivo É o presépio É o menino Jesus E como ele nasceu pobre Claro que a casinha também é pobre Feita com pedras Tudo aqui do jardim Aqui da floresta Aqui do bolo E aqui a nossa floresta também Com aquelas árvores Azevinho A nossa montanha Com neve e tudo Será aqui um Belém tinha neve? Acho que não Mas Aqui tem neve E um urso ali a espreitar Espero que vocês tenham gostado De ver aqui o meu presépio Como é que eu fiz Até o próximo vídeo Agora se calhar já depois de Natal Um bom Natal a todos Que passem todos muito bem Em família Com muita paz E muito amor Beijos para todos E até lá então O próximo vídeo O próximo vídeo